E aí, pessoal! Uma análise de queda, hein? Ofeleus, análise de quedas. Três vídeos. Dois por e-mail, um pelo WhatsApp. Por quê? Porque daí fica mais tranquilo, não fica tão grande, né? Meu poder me sentir, se não é legal. Então, se não, fica vídeo de três horas aí. E é isso aí. Estou sabendo já? Não, não tenho. Não, não tenho. Aham. É nóis, é nóis, caralho. É isso aí. É isso aí. Eu preciso de você aqui. Caralho! É isso, é isso. Agora vai pra câmera. Vamos. Presta atenção, vou mostrar de novo. Volta pro e-mail, é melhor. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, Peleu. Padre, deixa o e-mail grande na tela. Quase queda do Andrei Z300. Então, fala durva, tudo ok? Segue um vídeo meu de quase queda. Se for utilizável, use. Vamos lá. Perdi a linha da curva, não freiei e controlei. Fica com o vídeo aí, filho. Antes de rolar aqui com vocês, que eu já assisti o vídeo, Tio Gueda. O que acontece? Isso é uma coisa que eu falo pra galera quando tá no autódromo também. Porque lá você tá com supercosta, tá com método zero, tá com pneu de pista. O que acontece? Você perde a linha da curva, você põe a moto em pé e vai reto. Se tiver a brita, você afunda e já era. Opa! Mas se tiver uma grama, alguma coisa, o que você faz? Mata ela na embreagem e vai no upa-upa cavalinho. Porque se você mata ela na embreagem, você tira a tração da roda. E aí, ela não vai tentar ficar aderindo e não fica escorregando. Então, é melhor você vai acompanhando o destino. E se tiver que frear, freia um pouquinho, devagarinho, um pouco traseiro, um pouquinho dianteiro. Mas sutil, sutil. Sabe? Dá aquela apoiadinha aqui assim, ó. Leve. Porque assim, depende da situação que ele, no caso aqui, se ele encosta no dianteiro, você vê ali, por sorte e que bom, não tinha um guarda-reio. Então assim, se ele dá no freio ali, o que que acontece? Vai tentar aderir, vai tentar dobrar o pneu e ó, vai embora. Então ele foi na calma, foi olhando pra frente, né? Não olhando pra moita, porque senão você vai na moita. E vai controlando, vai controlando. Você vira meio que passageiro nessa hora. Mas é um passageiro que você consegue controlar e vai embora, que foi o caso que ele fez aqui também. Então, a minha dica, Fábio, você tem total, você tem total. Tchau. Tchau, André. Tchau, Du. Obrigado. Então é o seguinte, ó, o que que acontece? Eu, se tivesse sido o André, a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte, ele entra no apetite ali. Então, como você tá em velocidade alta, você consegue tirar um pouquinho do acelerador, porque como que você faz pra trazer a moto pra curva de volta? Você tem duas opções, usar um pouco o freio traseiro, que geralmente é mais difícil se você tá na ponta da pedaleira e às vezes você não tem essa sensibilidade, ou desacelerar. Você lembra que eu falei, teve um vídeo que eu já conversei sobre, que o acelerador posiciona a motocicleta? Então, você entrou forte, não quer inclinar mais, tá com receio, a curva fechou, tá espalhando, precisa voltar? Desacelera um pouquinho, pouquinho, aqui ó, faz isso aqui ó, pouquinho, ela vai voltar e você retorna. Por quê? Se você tirar tudo de uma vez, você vai transferir pra dianteira, aí é perigoso fechar e cair. Mas se você faz sutil, aqui ó, você consegue copiar de volta a trajetória, volta, abre o acelerador e vai embora. Então, quando isso acontecer, senhores, a curva fechou e você tem uma velocidade já, você tá com um bom grip, você pode desacelerar um pouquinho pra contornar essa curva e volta a acelerar. Ou então, você poderia assim, desacelerar um pouquinho, aí ela ia perder um pouquinho, aí você levanta a moto, dá uma freada, dá uma freada, dá uma freada, viu que vai entrar num terreno estranho, solta a mão do freio, se quiser matar na embreagem pode matar e vai no upa-upa cavalinho, entendeu? Essa é uma outra saída também. Mas aqui no caso, foi bom, controlo legal, vamos assistir ItoGaddy, você vê que ele não mata nem na embreagem e nem dá no freio. Então, ó, vem no apetite, tá seguindo lá, a curva continua, ele se fecha que ele vem muito forte, ó, ó, desculpa, tá acelerando um pouquinho, mas vai embora. Então, isso foi bom. Uma outra coisa aqui também, é que eu sempre faço, você não sabe a curva, já não entra cola fechado, vem cola mais aberta, pra daí você conseguir trabalhar mais a pista, entendeu? Trabalhar mais a pista é importante, ó, ele já vem fechado aqui, não vem, ó, vem aqui, ó, aí você fecha, entendeu? Vai ser melhor. E nessa hora aqui dá pra te dar uma aliviadinha, mas ó, tá bom. Chamando Beto Carreiro hoje, e vai que vai. Parabéns, Andresão, mas certeza que uns 10 minutos só pra dar aquela... e voltar ao normal, né? Certeza. Muito bem, o próximo e-mail é do Paulo Rossi, primo do Valentino, Rossi, certamente. Então, deixa aí o e-mail grande e eu vou ler aqui pra vocês, que eu sei que de leitura eu sou nervoso. Boa noite, meu Val, meu nome é Paulo Rossi, 46, zoeira, sou Paulo Rossi, se puder dar uma moral e analisa a minha queda, aí, quebrei a perna, braço, escápula, tranquilo, tá sossegado, e hoje eu tô zero, com uma fire grade e répsil, chupa, tá vendo? Viu, Jeff? Você que quer vender a moto quando cai, o cara lá, tá aí, ó, se quebrou inteiro e comprou uma moto maior, é isso. Então, a moto, do mesmo jeito que ela machuca, você fica com medo, ela assara, ela melhora, te dá vontade de viver, tem coisas maiores, entendeu? É isso aí, bom, vamos lá. Curtindo suas dicas, para não repetir o erro, fica com Deus, um abraço, ô Paulo, fica com Deus também, que bom que você tá zerado, e vamos analisar, mas ele se quebrou legal, fica com o vídeo aí, filho. Felhos, aí tem uma coisa importante, que é a calibragem também, e eu tenho certeza que a calibragem aqui tava um pouco alta. O que que acontece? Certamente, ele tava com o pneu que vem original de fábrica, esses pneus de composto, apesar de ser bicomposto, a borracha é mais dura, e a cinta também, porque é uma visão pra durabilidade, pro melhor escoamento na chuva, então tem mais sulcos, e não é um pneu de performance, sabe? Então assim, ele não dá um grip igual a um Supercorsa, um Metzeler RR, enfim, esses pneus que são mais alto rendimento, menos durabilidade. Então o que que acontece? Uma das coisas que, até me perguntam em outros vídeos, pô, às vezes você passa em cima da tapa taruginha, não dá nada, tal, não sei o que, cara, no meu caso não dá, porque eu uso uma calibragem mais baixa, e o pneu ele é esportivo, é lógico que é perigoso, assim como aconteceu aqui, e você tem que evitar a tartaruga, mas pode ser que você às vezes espalha na curva alguma coisa, que o ideal não é espalhar, por isso também da questão de você entender a estrada, conhecer o lugar antes de acelerar, tudo que eu já falei em alguns vídeos, mas o que que acontece? Nesse caso aqui, pneu de composto duro, cheio, pega a tartaruga, não tem, esse pneu não tem essa capacidade de absorção dessa forma, de tipo, escorregar e voltar tão rápido igual a um Corsa, igual a um Racetech, então, o que que acontece? O primeiro momento que ele perde ali, na hora que ele perdeu a dianteira, ela já descarrilha com a traseira, e escorrega e vai embora, porque é um pneu duro, então esse tipo de pneu, quando você usa um pneu nesse sentido, que são os Polo T-Rodes, que são o mesmo o Rosso 2, esses pneus assim, você tem que tomar cuidado com o tartaruga, por quê? Porque se você pegar e o pneu estiver cheio, a chance disso acontecer é gigante e você perde a frente da moto mesmo, por quê? Você está indo inclinado, e quando você inclina, o que que acontece? Diminui a hora de contato de pneu, não diminui? Diminui, por isso que eu falo, as menores frenagens são sempre com a moto reta, pode pegar aqui, a chance de você perder ela é menor, você vai ver o terceiro caso, calma, mas com a moto em pé, mais a hora de contato, quando você inclina, vai diminuir a hora de contato, e aí meu amigo, pegou uma diferença ali, é lona, então primeira coisa, não se espalha nas curvas de estrada, porque você tem tartaruga, e isso é uma coisa que eu pego muito no autódromo, porque quem vem de estrada, geralmente não espalha no autódromo, contorna a curva e tem que aprender a espalhar, e quando você vai de volta do autódromo para a estrada, tem que tomar cuidado para não ficar espalhando, igual você espalha no autódromo, porque tem a tartaruga, então você pode ver que mesmo nos vídeos de estrada, eu evito ficar mordendo a outra faixa, eu trabalho na minha faixinha quietinho, então se eu precisar cozinhar o galo, eu mantenho o acelerador, inclinado, mas estou cozinhando o galo, a hora que eu vi que está bom, eu vou abrindo e vou indo para lá, então é isso que é importante, então aqui no caso, se liga, pega a tartaruga aqui, padrela, e ó, se liga aí, ó, grifinha, aí vem aqui, inclina, tartaruga espalha, aí, e aí? Então isso é pneu de composto duro, pneu muito cheio, pega a tartaruga, não segura a onda, tá? Então, vamos lá, tartaruguinha, já era. Então, senhores, evitem pegar a tartaruga, evita já começar na curva fechado, aberto e fecha, geralmente quando você entra fechado na curva a tendência é espalhar, e se você entra aberto a tendência é fechar, então entra aberto, fecha, porque se entrar aberto e a curva consegue fechar mais, você tem um pouco mais margem de pista, então tem essas coisas, você tem que ter essa precaução assim, entendeu? Então, por isso que vale a pena, às vezes, sempre dar uma reduzidinha antes de entrar e aí você vai crescendo lá no meio da curva, pra qualquer coisa, você ter mais margem pra trabalhar isso, perfeito, filhos? Então cuidado com a tartaruginha e eu vou dar uma dica pra vocês agora, quando vocês começam a pilotar nessa pegada, e é o gosto pelo tesão de acelerar, inclinar, etc e tal, calibragem manual não serve, então se vocês conseguirem murchar o pneu pra aumentar essa área de contato, porque ele deforma mais, ele copia mais, é melhor, tá? Esses pneus de composto duro aí, quente, usa 32 na dianteira e põe um 28 na traseira, tá? Pra você sentir, achou que tá muito murcho, põe 32, 29, 32, 30, mas deixa sempre de 3, de 2 a 4 libras de diferença aí nesses pneus duros, tá? Se você tiver com um Corsa SP, ou o que eu uso, o racetecla que eu tô usando, você pode usar aí 32, 26, 32, 27, vai também nessa margem de deixar até 5 libras de diferença e um mínimo de 2 libras, entendeu? Eu não gosto de trabalhar muito equalizado, 30, 30, já não acho legal, mas faz isso que eu falei que vai ser bom pra vocês. E o terceiro vídeo que eu recebi no WhatsApp, aí esse vídeo aqui, Padelho, você vai cortar ele, é a hora que, não precisa deixar o cara rolando inteiro, você dá uma cortada antes, o cara deu uma pedida também, você dá uma cortadinha antes, ele vai e vai, entendeu? Bom, nesse caso aqui, o que acontece? Estamos a bordo de uma bandite e aí, fica com o vídeo. O que acontece, senhores? Entenda, quando você freia, a suspensão afunda. Se o pneu tá cheio, ele não deforma. Se ele não deforma, a suspensão afunda e você mantém o freio ou vai dando mais, vai dando mais, vai dando mais, acabou o curso, certo? Aí ela fala assim, acabou aqui em cima, pneu me ajuda, não consigo, eu tô cheio. Aí ele faz assim, e escapa. Se tá um pouquinho mais fundo, mais murchinho, ele faz isso aqui, dá uma segurada e aí você sente ainda aquela, um pouquinho de vibração, você sente um cursinho assim porque o pneu tá ladeirindo e aí você fala, pô, deixa ele ver que tá vibrando. Ele ainda te dá um aviso. Quando você deixa ele cheio totalmente, ele sai. Ele não consegue avisar, porque ele não deforma. Você entendeu? O que ele deformou é o jovem que você já subiu. Ele não consegue deformar muito mais que aquilo. Então essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui ó, o que que acontece? O que que a gente enxerga? A gente enxerga uma diferença de pisos. Então, primeira coisa, quando você entra na diferença de piso, no desnível, você já começa a sentir a frente puxando pra cá, pra cá, porque ela tá tentando copiar, certo? Aí ele vem. Só que os caras lá na frente, brecaram. E aí o que que você vai fazer? Você breca, só que aí vai enxergando os caras. Você faz o que? Aumenta a força do freio. E aí já tá sem aderência. Ela já tá indo pra cá, pra lá, que ela tá copiando o asfalto. Cara, ela fecha e vai embora. Cartão cheio. Primeiro desacelera. Já é uma frenagem. Trava o joelho no tanque. Não deixa o tronco ir pra frente. Porque o que que acontece? Quando você desacelera, você já transferiu. Mais você indo pra frente e não fazendo uma flexão, mais peso aí na encima da suspensão. Mais peso, mais curso. E assim vai. Então, primeira coisa, desacelerou. Trava o joelho no tanque. Vai frenando. Não deixa teu corpo ir pra frente. Vai frenando, certo? Esse trabalho aqui, ó. E conforme o asfalto vai melhorando, aí você vai dando mais pressão. Entendeu? Então lembre-se disso. Cuidado com esses desníveis de asfalto. Porque ela vai tentar copiar e vai estimar. Então é importante você estar com uma calibragem também um pouquinho mais baixa. Ou então procura onde o asfalto vai estar melhor. Porque senão acontece isso aqui, ó. Se liga. Olha lá, padrão. Se liga, se liga. Ó, você já consegue ver aqui também, ó. Dá pra ver? Terrinha. Caraca. Você vê que o asfalto já não tá. Ó. Olha aí. Olha a diferença, ó. Olha lá, ó. Aí ele fria, ó. Porque os caras... Eu não sei se tinha radar aqui, ou se os caras viram um alienígena, sabe? Uma nave de alien, aí para. Entendeu? Do nada. Tá gravando assim? Nossa, eu sei que você vê um deslível gigante aqui. Então o que que acontece, time? É... É importante tomar atenção com isso, entendeu? Então, esse asfalto me lembrou muito quando a gente foi lá na Chapada dos Guimarães, na Africa Twin. A gente pegou um asfalto meio estranho ali. E eu pensei, eu falei, meu, você precisa frear aqui com força, dá novidade. Então, dá novidade mesmo. Então, nessas regiões que você tem um asfalto mais ou menos, evita dar uma acelerada, porque se você tiver que frenar forte, procura a parte que tá mais limpa, porque senão acontece isso. Então, de novo, dá uma murchada. Faz aquele 32 na dianteira. 30, entendeu? 30, 27. 32, 27. 32, 28. Trabalha um pouco menos Libra na dianteira, porque você vai ter mais poder de frenagem. Tudo bem, ela fica um pouco mais lenta de mudança de trajetória. Fica. Talvez você nem percebe, você vai preferir, eu acho que você vai perceber a volta só melhor. Mas, uma dessa te ajuda bastante. Perfeito, filhos? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de queda. Se você tem uma análise de queda, manda no meu e-mail aqui, vceluciano.com. Seu vídeo pode ser o próximo. Tô pegando de 3 em 3 pra ficar mais curto, feliz, agradável e contente. Tá certo? Então é nóis. Obrigado aos filhos que mandaram os vídeos. Tamo te agradeço total. E é isso. Motosprint TV é a vossa casa. Se você curte review, é. Você se inscreve no canal. É Motosprint. E é isso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou nessa. Valeu. Au!